É indispensável um aumento da mobilização, da luta social, da luta política. A luta social é aquela que nos compete, é essa que faremos, porque as injustiças são muito profundas e a violência sobre a vida das pessoas com menor rendimentos neste país é uma coisa muito dura que impõe travagens. Hoje discutimos sobretudo a situação social, o desenvolvimento do desemprego, a política fiscal que põe os trabalhadores e, portanto, também a preparação da jornada de dia 29 de maio, que é convocada pela CGTP e que tem o pleno apoio do Bloco de Esquerda. Parece-nos indispensável que os trabalhadores demonstrem a sua capacidade democrática de expressão de uma alternativa em nome do salário, em nome do emprego, em nome do combate à precariedade, em nome do combate à pobreza, que evite esta sangria que o país está a sofrer com o aumento de impostos, com o abaixamento de salários e com a crise que se tem agravado. Nós já não temos um governo do Partido Socialista. Nós temos uma governação em Portugal que, para além de submissão a imposições dos traficantes e dos especuladores europeus e mundiais, nós o que temos é uma execução prática de governação de um governo absolutamente aliado e integrando e executando políticas da direita no seu conjunto. E isto é perigoso para o futuro. Os portugueses têm que começar a pensar nisto. E esta corrida para o abismo que representa a aliança entre José Sócrates e Passos Coelho para diminuir os salários e aumentar os impostos é uma tragédia económica, é incompetência económica, é falta de respeito pela palavra dada, é falta de atenção aos problemas, é não querer ter soluções. E as respostas do Bloco de Esquerda são essas. Podemos poupar 2 mil milhões de euros se tivermos mais justiça nos impostos, se quem deve pagar efetivamente, se os bónus forem taxados quando são excepcionais a uma taxa excepcional, isso portanto se aqueles que nunca fizeram nada pela economia do país fizerem agora o sacrifíciozinho de aceitar que têm que pagar o imposto certo. Então há um caminho que deve ser trilhado e que é altamente útil ao desenvolvimento do país. É o caminho do combate à economia clandestina, o caminho do combate à precariedade generalizada, porque isso é que está a destruir as bases de valorização do trabalho. Portanto, nós vamos agir no plano concreto, mas vamos também no sábado aumentar aquilo que são os nossos compromissos e as nossas metas para no dia 29 de maio termos em Portugal uma enorme manifestação.